Bom dia, hoje é sexta-feira com poesia, o poema de hoje é sobre o amor. Sentimento grandioso é o amor. Pedra diamante, habita em todo o coração, do sábio ao ignorante. Só precisa ser cultivado para se tornar gigante. Se cada um se preocupasse em fazer a sua parte, o mundo seria bem melhor. O amor é em estandarte, levado pela multidão praticando a grande arte. Bom final de semana!